Falaram que Saturno era o planeta mais lindo É porque não viram tu sorrindo pra mim Oitava maravilha do mundo, você Um beijo mais gostoso que o mel, o seu Sem medo, sem segredo, é só você e eu Eu disse nega, me ama, me usa, me abraça e me beija O meu coração só te deseja, você é o ponto forte da minha fraqueza Eu disse nega, me ama, me usa, me abraça e me beija O meu coração só te deseja, você é o ponto forte da minha fraqueza Falaram que Saturno era o planeta mais lindo É porque não viram tu sorrindo pra mim Oitava maravilha do mundo, você Um beijo mais gostoso que o mel, o seu Sem medo, sem segredo, é só você e eu Eu disse nega, me ama, me usa, me abraça e me beija O meu coração só te deseja, você é o ponto forte da minha fraqueza Eu disse nega, me ama, me usa, me abraça e me beija O meu coração só te deseja, você é o ponto forte da minha fraqueza Da minha fraqueza O meu coração só te deseja, você é o ponto forte da minha fraqueza O meu coração só te deseja, você é o ponto forte da minha fraqueza Esse olhar de cansada Por fora parece tá bem, mas por dentro tá sofrendo calada E ela se entregou demais E ele parecia ser um bom rapaz E no começo tudo é flores, exemplo de alguns amores Quem muito promete nada faz, vai Segue o seu caminho, vai Se nosso amor deixar pra trás Só não esquece que nem todos os outros são iguais Eu só te peço, vai E abre seu sorriso e vai A felicidade que vale mais Por fora parece tá bem, mas por dentro tá sofrendo calada E ela se entregou demais Ele parecia ser um bom rapaz E no começo tudo é flores, exemplo de alguns amores Quem muito promete nada faz Vai Segue o seu caminho, vai Se nosso amor deixar pra trás Só não esquece que nem todos os outros são iguais Eu só te peço, vai Abre seu sorriso e vai A felicidade que vale mais Vai 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 Se nosso amor deixar pra trás Só não esquece que nem todos os outros são iguais Eu só te peço, vai Abre seu sorriso e vai A felicidade que vale mais É pra bater no parê não Essa daqui é mais uma boa Mais um sucesso pro Homem da Cana de Ouro Meu parceiro, sai mais nada Hoje acordei tão triste e comecei a chorar Lembrando de um antigo amor que não quer mais voltar Eu sei que fui o culpado da separação Mas quando bate a saudade do meu coração Sabe o que eu vou fazer No bar do bendo eu vou beber agora Minha vida é sofrer Se a mulher que eu amo for embora Sabe o que eu vou fazer No bar do bendo eu vou beber agora Minha vida é sofrer Se a mulher que eu amo for embora Hoje acordei tão triste e comecei a chorar Lembrando de um antigo amor que não quer mais voltar Eu sei que fui o culpado da separação Mas quando bate a saudade do meu coração Sabe o que eu vou fazer No bar do bendo eu vou beber agora Minha vida é sofrer Se a mulher que eu amo for embora Sabe o que eu vou fazer No bar do bendo eu vou beber agora Minha vida é sofrer Se a mulher que eu amo for embora Olha meu parceiro André Marão Daquele jeitão meu fim E pra você pode ser fácil bater na tecla e afirma que terminou Não é você que tá sofrendo Por causa de um antigo amor Andei olhando seus stories e vi que você deu a volta por cima Da sua parte não tem sentimento E eu aqui vivendo na bebida E se alguém perguntar Posso dizer que não ligo, não sofro com o peito doendo Por causa de um ABV Agora tô bebendo Agora tô bebendo Posso dizer que não ligo, não sofro com o peito doendo Por causa de um ABV Agora tô bebendo Enquanto tá apostando eu tô aqui moendo Pra você pode ser fácil bater na tecla e afirma que terminou Não é você que tá sofrendo Por causa de um antigo amor Andei olhando seus stories e vi que você deu a volta por cima Da sua parte não tem sentimento E eu aqui vivendo na bebida E se alguém perguntar Posso dizer que não ligo, não sofro com o peito doendo Por causa de um ABV Agora tô bebendo Posso dizer que não ligo, não sofro com o peito doendo Por causa de um ABV Agora tô bebendo Enquanto tá apostando eu tô aqui moendo Essa aqui é nossa Pra tocar em todos os paredões do Brasil Joga no swing e na pegada na batida do iní E logo eu que não me apegava a ninguém Logo eu que tinha um coração de aço O que era pra ser mais um Aquele beijo que você me deu Falando no ouvido que eu ia ser teu Fiquei desesperado E tu menina abandonada E tem amor que vai Tem amor que fica Não é amor de rapariga, não Amor pra toda vida E tem amor que vai Tem amor que fica Não é amor de rapariga, não É amor pra toda vida Anunciando minha despedida E logo eu que não me apegava a ninguém Logo eu que tinha um coração de aço O que era pra ser mais um A honra que errou o laço Com aquele beijo que você me deu Falando no ouvido que eu ia ser teu Fiquei desesperado Feito menina abandonada E tem amor que vai Tem amor que fica Não é amor de rapariga, não É amor pra toda vida Tem amor que vai Tem amor que fica Não é amor de rapariga, não É amor pra toda vida Anunciando minha despedida Oh 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 E já faz tempo Achava que meu coração não tinha sentimento Faz tanto tempo que ele amou, que se acabou por dentro Jurei que nunca mais amava, não tô me reconhecendo E agora, agora só por um capricho ele tá se querendo Mas quando chega perto dela finge não tá vendo E quando alguém chega perto fica se mordendo Coração dispara, pede toda calma Entre desespero e se morde de raiva Vê se não apronta Já que se deu conta Que seu coração tem uma nova dona Se declara E já faz tempo Achava que meu coração não tinha sentimento Faz tanto tempo que ele amou, que se acabou por dentro Jurei que nunca mais amava, não tô me reconhecendo E agora Agora só por um capricho ele tá se querendo Mas quando chega perto dela finge não tá vendo E quando alguém chega perto fica se mordendo Coração dispara Coração dispara, pede toda calma Entre desespero e se morde de raiva Vê se não apronta Já que se deu conta Que seu coração tem uma nova dona Coração dispara Coração dispara, pede toda calma Entre desespero e se morde de raiva Vê se não apronta Já que se deu conta Que seu coração tem uma nova dona Se declara Oh, 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 oh Sucesso meu parceiro Zé Marada Floro Produções Chama no pó, menino Vem, 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 vem Tô morando em Nova York Deixei o norte, vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Encontrei uma americana Que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Pogmobis, Pogmobis, I love, amor Ela diz Pogmobis, Pogmobis, I love, amor Cê é vindo, cantor Ei, não igual E na sequência, meu filho Tô morando em Nova York Deixei o norte, vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Encontrei uma americana Que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Pogmobis, Pogmobis, I love, amor 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 Olá, para de forró Vamos balançar com a nossa forró, menino É na pegada do vinho E não adiantou Trancar a minha porta, entrou pela janela E me fez prisioneiro da vontade dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir E depois, saí levando o que tinha mais valor E essa correria, esquecer do amor Da saudade Me pegou desprevenido e eu nunca suspeitaria Teu mundo de sabana inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar, teus passos pelo chão E eu sendo outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito E me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo E não adiantou Trancar a minha porta, entrou pela janela E me fez prisioneiro da vontade dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir E depois, saí levando o que tinha mais valor E essa correria, esquecer do amor Da saudade Me pegou desprevenido e eu nunca suspeitaria Teu mundo de sabana inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar, teus passos pelo chão E eu sendo outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito E de me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Sucesso nosso eterno, Paulo e o paixão Vamos balançar, vamos balançar Na pegada do vinho, meu filho Eita porrazão E que amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Jura todo dia pela sua companhia E outra metade Saudade Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria só a te esperar De noite e de dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu E quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria Madrugada fria só a te esperar De noite e de dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eita porra Pra balançar Isso aqui é vincador daquele reitão Pra balançar Pra se apaixonar Vamos dançar Vamos dançar Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem e querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu vou buscar meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Segura minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Vou levar no coração Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Se cuida minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Ei! Não igual E na sequência, meu filho Bora balançar Pegada do vini Ela não tá matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E não pedi sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Porque ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Porque ela não é rapariga Ela não tá matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E não pedi sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Porque ela não é rapariga Sucesso pra toda minha rockerama desse Brasil E pode engraxar o sapato Hoje à noite tem forró Tem a loura e a morena Pra nós arrochar o nó Aqui tem força nas canelas Já tô preparado Pra dançar porró com elas O raqueiro é testado O cavalo tá banhado E o boi foi derrubado Raqueiro campeão Já saiu o resultado Vamos comemorar Vamos comemorar E o prêmio das vaquejadas O raqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar O moído vai ser grande Vai até o sol raiar E pode engraxar o sapato Hoje à noite tem forró Tem a loura e a morena Pra nós arrochar o nó Aqui tem força nas canelas Já tô preparado Pra dançar porró com elas O raqueiro é testado Cavalo tá banhado E o boi foi derrubado Raqueiro campeão Já saiu o resultado Vamos comemorar Vamos comemorar E o prêmio das vaquejadas O raqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar O moído vai ser grande Vai até o sol raiar Olha, vamos comemorar Vamos comemorar E o prêmio das vaquejadas O raqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar O moído vai ser grande Vai até o sol raiar Me dá o cu Me dá o cu Vem você Vem tá o cu pelo teu mar Vem tá o cu Do teu mar Vem tá o cu Vem tá o cu Vem tá o cu Eu checzę Dois e o Jovem do Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que é de errado com você Me diz o que é de errado com você Me diz o que é de errado com você Me diz o que é de errado com você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.